E hoje estou chegando aqui para fazer a minha eco das 32 semanas e meia. Acho que ainda vai dar para ver o EI bem desamassado por enquanto. Depois vai ficar muito grande. Então vamos dar uma confida. E aí, gente, que emoção, hein? Já está com 2 quilos, 2 quilos. E a próxima eco já é de 35 semanas. Então eu estou emocionada.